Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 12ª sessão ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Vande Augusto para a leitura de um trecho da Bíblia. Guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens, para vos tornar-se notado por eles. Do contrário, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deres molas, não permita que toquem as trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo, e teu Pai, que vê o oculto, premiar-te-á. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem viscos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, reza em segredo a teu Pai, pois ele, que vê o oculto, recompensa-te-á. Passamos ao expediente, coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça leitura das matérias recebidas. Ofício 52 de 2022. Piedade 27 de abril de 2022. Autoria do vereador. Requerimento 36 de 2022. Autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 36 de 2022, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número 58 de 2022. Piedade 2 de maio de 2022. Referente ao projeto-lei número 61 de 2021. Senhor presidente, vimos respeitosamente a presença de vossa excelência e a dos nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa, informar que o vencedor da concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado na Praça Coronel João Rosa não poderá alterar as características do local e não serão permitidas obras sem aprovação do município. Valemo-nos do presente para reiterar a vossa excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número 59 de 2022. Senhor presidente, vimos respeitosamente a presença de vossa excelência e dos nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa enviar a ata de aprovação emitida pelo Conselho Municipal de Contribuintes, estudo de impacto financeiro e declaração do ordenador de despesa que compõe o Projeto Lei nº 53 de 2021. Valemo-nos do presente para reiterar a vossa excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Processo nº 7.871 de 2022. Procedência, Poder Executivo. Assunto, Projeto Lei nº 11 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e da outras providências. Piedade, 28 de abril de 2022. Ofício nº 55 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 11 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento, programa para o exercício de 2023, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Cumprimentar 101 de 4 de maio de 2000, discutida em audiência pública durante o processo de elaboração. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem, Projeto Lei nº 11 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, tenha a honra de submeter, por intermédio, de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento, programa para o exercício de 2023, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, discutida em audiência pública durante o processo de elaboração. observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo destacar o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida pública para os três exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário e o princípio fundamental das finanças públicas. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre executivo e legislativo, é que submetemos à vossa excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Piedade, 28 de abril de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto número 11, Projeto Lei número 11 de 2022, dispõe sob as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do Município de Piedade, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo 1, as metas fiscais, 2, as propriedades, desculpe, as prioridades da administração municipal, 3, a estrutura do orçamento, 4, as diretrizes para a elaboração do orçamento do município, 5, as disposições sobre a dívida pública municipal, 6, as disposições sobre despesas com pessoal, 7, as disposições sobre alterações na legislação tributária, 8, as disposições finais. Artigo 2º. Os anexos de metas fiscais anuais referidos no artigo 1º desta lei constituem-se dos seguintes. Demonstrativo 1. Metas fiscais anuais. Demonstrativo 2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3. Metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos três exercícios anteriores. Demonstrativo 4. Evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Demonstrativo 6. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 3º. Em consonância ao artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 4º, parágrafo 1º da lei da LRF, o Demonstrativo 1. Metas anuais será elaborado em valores correntes e constantes relativos às receitas, despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública para o exercício 2023 e para os dois anos, dois seguintes. Parágrafo 1º. Os valores correntes dos exercícios 2023, 2024 e 2025 levam em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos e atividades. Parágrafo 2º. Os valores mencionados no parágrafo anterior servirão de referência para o planejamento, podendo a lei orçamentária atualizá-los. Prioridades da administração municipal. Artigo 4º. A destinação dos recursos do orçamento para cada unidade orçamentária dos órgãos da administração municipal deverá atender as seguintes prioridades gerais em grau descendente. 1. Recursos destinados ao atendimento de despesas que constituem obrigação constitucional quando estas estiverem presentes na respectiva unidade orçamentária. 2. Recursos destinados ao atendimento de despesas compulsórias com pessoal, dívida pública, pagamento de sentenças judiciais, indenizações, reembolsos, devoluções de receitas, dentre outras. 3. Recursos para despesas de caráter necessário ao bom desenvolvimento dos trabalhos, como aluguéis, energia elétrica, telefone, dentre outras. 4. Recursos para manutenção dos serviços públicos existentes. 5. Conclusão de obras. 6. Adequação de prédios para uso público. 7. Aquisição de equipamentos. 8. Despesas com projetos que visem o desenvolvimento econômico e social do município, especialmente os que tenham potencial ou geração de emprego e renda. 9. Expansão de serviços públicos. 10. Obras novas para o uso comum do povo. 11. Obras novas para o uso restrito da administração. 12. Concessão de auxílios e subvenções. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na lei orçamentária para 2023 serão destinados às prioridades elencadas nos incisos mencionados no CAPT e metas estabelecidas nos anexos do plano plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2023, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Estrutura do orçamento. Artigo 5º. O orçamento para o exercício de 2023 abrangerá o Poder Executivo e Legislativo e fundos que recebam recursos do Tesouro e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Artigo 6º. A lei orçamentária de 2023 conterá a previsão de receita e discriminará as despesas dos órgãos por unidades orçamentárias, especificando vínculos e fundos e desdobrando as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias SOF barra STN 42-1999 e 163-2001 e alterações posteriores a qual deverão estar anexados os anexos exigidos nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional STN. Artigo 7º. Os programas deverão seguir o estabelecido no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, observado o disposto na presente lei e adequação de valores, se detectada a necessidade, quando da elaboração do orçamento. Diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Artigo 8º. O orçamento para o exercício de 2023 obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e executivo. Artigo 9º. Os estudos para a definição dos orçamentos da receita para 2023 deverão observar os efeitos à alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes. Parágrafo único. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público os estudos e as estimativas de receitas para os exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 10. Na execução do orçamento verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo de forma proporcional às suas dotações e observadas a fonte de recursos adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários para as dotações abaixo. 1. Projetos e atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias. 2. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. 3. Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos. 4. Dotação para o material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior em cada fonte de recursos. Artigo 11. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida programadas para 2023 poderão ser expandidas tomando-se por base às despesas obrigatórias de caráter continuado fixadas na lei orçamentária anual para 2022. Artigo 12. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município àqueles constantes do anexo próprio desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também se houver do excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício de 2022. Parágrafo 2º. Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará o projeto de lei à Câmara Municipal propondo a anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas. Artigo 13. O orçamento para 2023 destinará recursos para a reserva de contingência não inferior a 2% das receitas correntes líquidas previstas. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto na portaria 163-2001-STN. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 1º de outubro de 2023, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Artigo 14. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados no plano plurianual no período 2022 a 2025. Artigo 15. O chefe do Poder Executivo estabelecerá, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Artigo 16. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2023, constante no anexo próprio desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 17. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito. Artigo 18. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Artigo 19. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2023 a preços correntes. Artigo 20. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa barra modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos dos respectivos elementos de que trata a portaria ASTN nº 163 de 2001. Artigo 21. Para efeitos desta lei, o Poder Executivo é autorizado a, 1, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto do inciso 1 deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 22. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 23. Durante a execução orçamentária de 2023, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício. Artigo 24. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal obedecerá ao estabelecido no artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas fiscais realizadas e atendidas. Apuradas ao final do exercício. Artigo 25. Os programas priorizados por esta lei e contemplados no plano plurianual que integrarem a Lei Orçamentária de 2023 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas fiscais estabelecidas. da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. Artigo 26. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Cumprimentar Federal nº 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e as ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir direta ou indiretamente necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da administração. Parágrafo único. De igual forma ao disposto no capítulo deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e, de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica. Artigo 27. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras, porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320 barra 1964 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. 1. Apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos. 2. Demonstrativo e parecer técnico, evidenciando que a transferência dos recursos representa vantagens econômicas para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. 3. Justificativas quanto ao crédito de escolha ao beneficiário. 4. Em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. 5. Vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não. 6. Apresentação da prestação de contas e recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitadas. 7. Cláusula de reversão patrimonial válida até depreciação integral do bem ou amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade cuja execução ocorrerá, caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos. § 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. § 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que atuem nas áreas de que trata o § 1º deste artigo. § 3º A transferência de recursos a título de auxílios previstos no artigo 12, § 6º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público. Artigo 28. As transferências financeiras a outras entidades da administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repasses previstos no capítulo serão efetuados em valores decorrentes da própria Lei Orçamentária Anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 29. As disposições dos artigos 26 a 28 desta lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios. Artigo 30. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa dispensada a esta, no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 31. A Lei Orçamentária de 2023 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para o atendimento às despesas de capital, observado o limite de endividamento de até 16% das receitas correntes líquidas apuradas até o final do semestre anterior à assinatura do contrato na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 32. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. Artigo 33. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo poderá, obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 34. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizadora, poderão, em 2023, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, conceder aumento, reajuste ou adequação da remuneração de servidores, vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes desses atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2023. Artigo 35. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 1. Eliminação de vantagens concedidas a servidores. 2. Eliminação das despesas com horas extras. 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 36. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores e que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Das disposições sobre alteração na legislação tributária. Artigo 37. O executivo municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios serem considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. Artigo 38. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Das disposições finais. Artigo 39. O executivo municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo único. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no capto desse artigo. Artigo 40. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Piedade, 28 de abril de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo 7.870 de 2022. Procedência, vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil. Assunto, Projeto de Lei nº 11 de 2022. Tomba, em virtude de seu valor natural e arqueológico, a pedreira do bairro do Piraporinha. Projeto de Lei nº 11, de 25 de abril de 2022. Tomba, em virtude de seu valor natural e arqueológico, a pedreira localizada no bairro do Piraporinha. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica tombado por interesse da preservação do patrimônio natural e arqueológico do Município de Piedade, São Paulo, a pedreira localizada na Estrada dos Lavradores, bairro do Piraporinha, no Município de Piedade, São Paulo, conforme mapa anexo. Artigo 2º. Em virtude do tombamento efetuado por esta lei, fica proibida a exploração que possa descaracterizar, destruir ou mutilar o patrimônio, sendo obrigatória a aprovação do órgão competente do município, em caso de necessidade de quaisquer intervenções no patrimônio tombado. Artigo 3º. O Poder Executivo adotará os atos necessários à execução desta lei, inclusive a comunicação aos órgãos de preservação do patrimônio, IFAN e CONDEFAT. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A possibilidade da mineração desta pedreira assombra a vida dos munícipes de piedade há muitos anos. Faz-se necessária a tomada de medidas que possam preservar este patrimônio natural e arqueológico. O tombamento é um instrumento previsto pela Carta Magna e pelo Decreto-Lei 25 de 1937, barra 37. A proteção aos recursos naturais é prevista desde a Constituição de 1934 e foi amplamente abrangido pela CRFD 88, Constituição Federal Brasileira de 1988, mais especificamente em seu artigo 225. Importante mencionar que a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural da Unesco, realizada em 1972, traz em seu sétimo artigo. Para fins da presente Convenção, deverá entender-se, por proteção internacional do patrimônio mundial, cultural e natural, a criação de um sistema de cooperação e de assistência internacionais que vise auxiliar os estados, parte na Convenção, nos esforços que dispendem para preservar e identificar o referido patrimônio. Além disso, o artigo 216, inciso 5, diz o seguinte. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ou seja, a Constituição Federal constitui, como patrimônio cultural brasileiro, os sítios ecológicos e paisagísticos. No que tange a competência constitucional do município para tal preservação, é expresso no artigo 23, inciso 3º da Constituição Federal, ou seja, o município pode e deve-se utilizar de meios para proteger o patrimônio natural de seu território. Deve-se ainda citar o artigo 30 da Lei Maior. Desta feita, ainda se deve considerar que o propósito deste tombamento, além da preservação da própria pedreira, é também a preservação do rio Pirapora, rio que abastece o município de Piedade e outros municípios, que, em virtude de sua proximidade à pedreira, poderá ser extremamente poluído em caso de mineração nesta região. Isso sem contar com uma eventual exploração extrativista na região, praticamente inviabilizaria a produção de lavouras locais, a moradia de pessoas e as famílias que estão há anos no bairro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de abril de 1922, 1922, desculpe, Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Substitutivo do projeto de lei número 9 da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, dispõe sobre a criação de biblioteca digital municipal e da outras providências. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a Biblioteca Digital Municipal com a finalidade precípua de disponibilizar à sociedade, de forma gratuita, livros, documentos, multimídias e outras publicações de domínio público via formato digital. Artigo 2º. Compete a Biblioteca Digital. 1º. Organizar sugestões para aquisições e inclusões de obras literárias para disponibilização no formato digital. 2º. Solicitar, receber, sob qualquer forma, conferir e registrar material destinado ao acervo da Biblioteca Digital. 3º. Promover o estímulo à leitura. 4º. Franquear livros aos interessados, orientando seu uso e prestando auxílio na pesquisa bibliográfica digital. 5º. Organizar arquivos das notícias publicadas nos jornais, blogs e sites com referência às atividades do município. 6º. Classificar e catalogar as publicações do acervo da Biblioteca Digital e prepará-las para a circulação. 7º. Divulgar o acervo da Biblioteca e novas aquisições por meio de publicações. 8º. Cadastrar os leitores da Biblioteca. 9º. Arrecadar toda e qualquer publicação relacionada à história do município, bem como valorizar os autores e produtores local. 10º. Executar toda e quaisquer tarefas afins. Artigo 3º. As obras literárias e outros que serão disponibilizados no formato digital serão de domínio público. Artigo 4º. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 5º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessário. Esta lei entre em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Em caminho a esta Casa de Leis, o projeto-lei que dispõe sobre a criação da Biblioteca Digital Pública, visando a democratização ao acesso à leitura, ampliando as condições de busca e a utilização mais célere da informação. O referido acesso dá-se-á gratuitamente e com qualidade, presencial ou remotamente, no sentido de superar as barreiras geográficas, físicas, econômicas, sociais ou culturais. As transformações tecnológicas ocorridas no século XX e início do século XXI, as suas consequências na vida em sociedade e no acesso aos recursos de informação local e global, têm causado uma quebra no paradigma dos modelos tradicionais de bibliotecas. A velocidade do fluxo informacional, os avanços das redes e telecomunicações e a popularização do acesso aos equipamentos, tais como celulares, celulares, tablets, notebooks, dentre outros, exigem a adoção de políticas públicas de inclusão digital e a formação de cidadãos conscientes e leitores competentes. Os benefícios proporcionados se estenderão a toda a comunidade, possibilitando aos leitores usufruírem de novas formas de leitura, 24 horas por dia, simultaneamente, sem limites de utilizadores. A inclusão merece destaque, sobretudo, pela facilidade de acesso das pessoas com deficiências através dos meios digitais. Outros pontos que merecem ser destacados são o da preservação digitalizada da memória cultural do município e a conservação do patrimônio documental como forma de assegurar seu estudo, divulgação e as condições para sua disseminação. A conversão de documentos analógicos para formatos digitais propicia novas formas de acesso às coleções, fotos, filmes, documentos históricos, além de contribuir para a preservação das obras originais. A criação da Biblioteca Digital atenderá ao Decreto 7.559, denominado Plano Nacional do Livro e Leitura, cuja linha de ação número 18 é o fomento às ações de produção, distribuição e circulação de livros e outros materiais de leitura, contemplando as especificidades dos neoleitores jovens e adultos e os diversos formatos acessíveis. Atenderá também a Lei 12.343, denominada Plano Nacional de Cultura, cuja diretriz 2.5.9 é fomentar a instalação e a ampliação de acervos públicos direcionados às diversas linguagens artísticas e expressões culturais em instituições de ensino, bibliotecas e equipamentos culturais. Vale destacar também a resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia, número 240, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre os parâmetros a serem adotados para a estruturação e funcionamento das bibliotecas digitais. Cópia anexa. A biblioteca digital já é realidade em diversos municípios do estado de São Paulo e também no Brasil, como forma de inovação e informatização dos serviços oferecidos pela tradicional biblioteca municipal local. Entre eles estão algumas cidades paulistas, Itapetininga, Franca, Jacareí, Bragança Paulista, Santo André, Lençóis Paulistas. Encontram-se anexadas a esse projeto de leis a criação de bibliotecas digitais por iniciativa das câmaras municipais dos seguintes municípios, Pedeneiras, Pederneiras, São Paulo, Várzea Grande, Mato Grosso e Feira de Santana, Bahia. Destaque-se faz as publicações que serão disponibilizadas inicialmente, as de domínio público e, portanto, de distribuição gratuita. O mercado digital oferece uma gama de ofertas de obras com essa característica. Haja vista o portal do domínio público MEC, que possui mais de 200 mil obras disponíveis para tal. Importante é salientar que o projeto hora apresentado não dispõe sobre aumento de despesa ou diminuição de receita, criação de cargos ou funções, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta ou indireta ou autárquica do município. Isto é, a implantação da biblioteca digital não acarreta despesas extras para o Executivo Municipal, uma vez que a Prefeitura já possui sítio eletrônico com capacidade de comportar este serviço. Diante disso, está explícito o interesse público contido nesta propositura e, portanto, a aprovação da mesma será indispensável à consolidação da sociedade de informação. Câmara Municipal de Piedade, 20 de abril de 2022. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora. Os ofícios encontram-se na Secretaria da Casa de Exposição dos Nobres Pares. Os projetos de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. O substitutivo será juntado ao processo e encaminhado às comissões. Também quero destacar que todos os projetos estão no site da Câmara disponível a todos que queiram acessar. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 47 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Amélia Godinho. Senhor Presidente, requer obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Amélia Godinho, com 93 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 23 de 4 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência, a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 26 de abril de 2022. Assina a Dilson Castanho, vereador União Brasil. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 48 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Jezadi Pinto. Corrigindo o voto de pesar pelo falecimento do senhor Jezadi Pinto. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jezadi Pinto, com 74 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido em 18 de 4 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 2 de maio de 2022. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. após a correção. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 86 de 2022. Indica estudo junto à Sabesp para instalação de rede de água na Rua 1, no bairro dos Godinhos. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 87 de 2022. Indica a destinação do veículo enviado pelo deputado Paulo Freire para o posto de saúde do bairro dos Godinhos. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 88 de 2022. Indico que sejam trocadas lâmpadas queimadas da iluminação pública no bairro Piratuba. Assinado Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 89 de 2022. Indica a limpeza no pátio da UBS do bairro Sarapuí dos Luzes. Assina Vandio Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Indicação número 90 de 2022. Indica a intensificação do patrulhamento da Guarda Municipal em frente às escolas municipais e estaduais. Assina vereador Vandio Augusto Rodrigues, União Brasil. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. A moção será incluída na... Desculpa, não tem moção. Passamos aos inscritos em tema livre. Temos da semana passada o primeiro vereador, José Anésio. Sr. Presidente, mesa. Queria também cumprimentar os nobres vereadores, vereadora Xuc. Queria também aos funcionários dessa casa aqui, a população que nos acompanha, a moça que está nos assistindo aí, boa noite a todos. Quando a gente entra numa demanda política, nós... É um caminho a percorrer. Esse caminho a gente trilha procurando fazer o melhor. E, diante desse trabalho, que eu aderi há mais de 20 anos, só tenho que agradecer. Agradecer a população de piedade. Conseguimos ser muito bem respeitados nas demandas, nos trabalhos. E eu... A minha trajetória também, eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez nessa tribuna livre aqui. Eu trouxe a minha mãe essa semana aqui nessa Casa de Lei, vereadora Xuc. Minha mãe com 93 anos. Falei, mãe, vamos conhecer o nosso prédio, o Legislativo, aonde ela ficou muito encantada, vereadora. E ela ficou mais feliz ainda de a vereadora Maria Vicentina, que é muito querida pela nossa família também, de receber a minha mãe aqui com todo o carinho e todo o respeito. Vereadora, a minha família mandou transmitir um grande abraço para a senhora. Aonde também, os funcionários aqui dessa casa acolheram a minha mãe, como eles são prestativos. Ela também, Edilon, mandou agradecer a todos vocês. E aonde, vereadora? Eu recordei de uma palavra, Nelson. Quando a vereadora Maria Vicentina era prefeita, a senhora sabe que piedade foi muito bem representada no cenário nacional. Foi no governo da senhora que muitas matérias da nossa agricultura, que é a nossa economia, foi em rede nacional. Através do programa Nosso Campo, através do Globo Rural e todas as emissoras de televisão, eles estavam sempre empiadados aqui. Sabe por quê, vereadora? que tinha uma diretoria da agricultura atuante, aonde nós buscavamos mostrar aquilo que nós tínhamos de bom. A produção de morango, a produção de Iacon, viu, Nelson? Quantas vezes a emissora foi até a roça do Beto Prestes? A produção de maracujá, enfim, hoje, coisa que a gente não vê mais o nosso município no cenário, nem regional, praticamente. E numa das visitas da vereadora Mauro na TV Tem, eu fiz muita amizade, eu fui sempre, quando podia, eu estava na emissora, fiz muita amizade através das matérias, conversando com o apresentador Antônio Nobre, que é onde eu falei parabéns pelo programa Nosso Campo. E ele falou bem assim, parabéns para vocês, parabéns povo de piedade, parabéns aonde a cobertura da TV tem. Se nós temos uma audiência muito boa, é porque vocês fazem a coisa acontecer, vocês nos mandam matéria, vocês nos assistem. E o diretor do programa chegou e falou assim, vereador Axuca, eu não sou bom. o apresentador falou, bom é minha equipe, é todo esse povo que me dá suporte, é toda essa equipe que leva o programa ao ar. Sozinho eu não sou nada. Por que que eu estou falando isso aí, Guilherme? Uma parte, uma parte. Pois não. eu também quero parabenizar o trabalho de todos que também colaboraram no meu governo e você, foi um deles, porque é o trabalho da equipe, se saía na TV, é o trabalho da equipe. E parabéns também pela família que você tem. Obrigado, vereadora. A senhora faz parte das nossas conquistas. Aonde eu venho aqui, vereadora, e vocês que nos assistem? Dilon, eu queria agradecer a todos os funcionários dessa casa. Eu queria agradecer, eu falo que vocês aqui são os nossos amigos. Vocês são a minha segunda família. Uma boa parte do meu tempo e de nós ficamos com vocês aqui. Se eu faço algo é porque vocês funcionários dessa casa de lei nos acolhem. Trabalham da melhor forma possível. Quero agradecer que o Walter Gomes também, sempre prestativo, sempre me informando dos acontecimentos, dos eventos. Então, Walter, quero agradecer também a você pela atenção e sempre mostrando para a gente o melhor trabalho. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. no mandato da minha reeleição, eu fiquei um ano agradecendo. Um ano. Comecei, vereador Alex, logo que terminou a eleição. Eu sempre agradeço em quatro meses, mas por causa da pandemia, toma vacina, a população tomando vacina, eu fiquei um ano. Iniciei pós a reeleição, demorou um ano. E nesses agradecimentos, terminou em dezembro, eu tive o prazer junto com o vereador Mauro de nós estarmos participando, vereador, na entrega dos certificados aos formandos da ITEC no Caicã. O senhor estava presente. em dezembro. Terminou os agradecimentos, logo que já teve mais um evento, uma entrega de certificado. Onde eu sou ex-aluno da ITEC e sou formado pela ITEC. Técnico de agronegócio. Fiquei muito feliz. Depois veio também o vereador, eu quero relatar aqui porque é uma tribuna livre. É uma tribuna livre. Eu posso falar aquilo que eu devo falar. A minha viagem é Bom Jesus de Ipirapora com o pessoal do bairro da Serra, bairro dos Bueno, Funil. Onde eles falaram, Zé, nós precisamos que você nos acompanhe. Foi muito promissora essa viagem. Essa viagem, falamos de política, falamos de agricultura, falamos de futebol e relembramos o rio Tietê no seu auge onde tinha os barquinhos do rio que fazia a travessia e todo mundo lá chegando em Ipirapora. Foi uma viagem muito bonita a pé. 102 quilômetros que nós percorremos a pé. Após essa viagem, eu também voltei e participamos junto com o nosso presidente Adilson na abertura do Caquifuiu. Estive presente também e no encerramento do Caquifuiu. Isso foi no mês de abril. Aonde também, também no mês de abril eu venho agradecer mais uma vez ao Walter por sobre a entrega do certificado, o espaço físico dos formandos do Núcleo Cruzeiro do Sul, não é, vereadora Maria Vicentina? A vereadora estava junto comigo também onde entregamos o certificado não é, vereadora? Aos formando. Foi muito gratificante o que eu recebi, vereadora, de elogio e agradecimento por estarmos presente nesse dia. Aonde eu citei, agradeci ao nosso secretário e onde agradeci a todas as vereadoras. A senhora estava presente, eu fiz questão no meu discurso, agradeci a cada um do senhor e a vereadora Chuca. Porque sem vocês, vocês também, nobres e dizem, eu também não sou nada, vocês fazem parte dessa minha trajetória, cada um de vocês, eu sou fã de cada um de vocês. Então, quero agradecer em tribuna o quanto eu tenho um carinho e um respeito a cada um de vocês. Também, essa viagem da Agro Show, como não ia da Agro Show, que muitos pessimistas falavam não, a Agro Show não é por os piedadenses. Mas eu, conversando com o prefeito Geraldo, ele fez uma correria, quero até agradecer pelo esforço do prefeito Geraldinho de fazer a correria e conseguir um ônibus para a Agro Show. Deixo também meu carinho ao vereador Tatu, que também prontificou e nos auxiliar também, e a todos. Foi uma viagem muito importante para a Agro Show. aonde piedadense compraram tratores novos lá na Agro Show. Como que piedade não pode participar se o nosso povo é trabalhador e o nosso povo faz a diferença? Enfim, quero falar aqui também do evento de ontem, de carro antigo. Que evento fantástico. Parabéns aos organizadores. Parabéns a todos, eu acho que foi fantástico. a casa, vários vereadores estavam presentes, aonde eu recebi uma mensagem de um senhor que ele percorre o Brasil inteiro em exposição, Ferretti. Eu vou mandar para os nobres no seu WhatsApp a mensagem do que ele falou da nossa cidade. É muito bonito. Para resumir, eu tenho um minuto. para resumir, a gente não conquista nada sozinho. Temos que ter Deus em primeiro lugar, respeito ao próximo e família. Quando a gente respeita, a gente é respeitado. Quero continuar nessa trajetória, sempre respeitando. E quero continuar com os meus amigos e o meu Deus que me dá sabedoria, que me orienta, que me capacita a todos os momentos e a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Deixo um grande abraço a todos vocês e vocês que nos acompanham pelas plataformas. Muito obrigado. Deus abençoe. presidência que agradece. Próximo vereador escrito, o nobre vereador Caio. Excelentíssimo senhor presidente, Adilson Castanho, mesa diretora, nobres colegas, funcionários da casa, população que nos assiste aqui no plenário e nas redes sociais. Uma boa noite a todos. Eu tenho diversos assuntos para falar, mas hoje eu gostaria de começar falando de um assunto que foi tema da semana passada, que o nosso nobre vereador Nelson Prestes trouxe aqui para a população as conquistas que nós temos conseguido junto aos deputados. Então ele colocou aqui a questão de uma verba de 300 mil reais para que algumas demandas da área da saúde fossem atendidas. Bom, então eu quero trazer aqui as informações. Na ocasião eu fiquei de levantar as informações. deputado federal Vitor Lipe está destinando uma emenda no valor de 318 mil reais e o objetivo dessa emenda é justamente atender essas demandas da área da saúde. Só que depende do que? De pactuação da Prefeitura Municipal com o único hospital de piedade que tem estrutura para atender essas demandas que é a Santa Casa de Misericórdia e de Piedade. Então a emenda vem e a Prefeitura tem que pactuar ou seja, tem que fazer um contrato com a Santa Casa e nesse contrato é definido o que vai ser feito e o repasse do dinheiro é feito para que a Santa Casa execute essas ações. Então a verba ela virá e estará disponível para as seguintes demandas mamografia procedimentos ginecológicos hênias vesícula e catarata. Então essas demandas poderão ser atendidas aí cabe ao Executivo conversar já tem uma conversa nesse sentido do deputado com a Prefeitura e a Prefeitura vai sentar e também vai conversar com a Santa Casa para que essa verba possa ser usada para atender essas necessidades. Então é uma conquista grande a gente agradece o deputado Vitor Lippe por nos atender aqui. Além disso o deputado também está trazendo 197 mil reais também para a saúde a gente sabe que é uma plataforma dele que é médico atender os municípios na questão da saúde então ele está trazendo mais 197 mil reais para equipar os postos de saúde as UBS aqui do município tá então é um dinheiro que vai ajudar inicialmente essa verba viria para castração de animais como não pôde ser usado ele manteve essa verba e mandou mais 200 mil para castração ou seja 400 mil seria 200 mil para as UBS e mais 200 mil para castração e por fim está mandando também 300 mil reais para fomento à agricultura então a gente agradece novamente o deputado Fidel Vitor Lippe por estar enviando recursos que vão ser muito úteis em diversas áreas hoje aqui eu explanei nas áreas da agricultura e da saúde mas tem também de infraestrutura as verbas que serão realizadas ainda estão novamente em licitação de assaltamento na Vila Moraes no bairro do Miguel Russo tem ampliação ali também do ambulatório municipal verba destinada também pelo deputado então a gente fica feliz que Piedade tem recebido a atenção dos deputados em investimentos que são importantes para nós eu usei quase metade do meu tempo de 10 minutos eu vou tentar falar brevemente sobre um outro assunto que nós vamos voltar a discutir aqui muito é um tema extremamente urgente e necessário que é a exploração depredatória por empresas aqui no nosso município tá há mais de 10 anos Piedade vem se posicionando contra empreendimentos minerais de exploração mineral que possam destruir o nosso patrimônio natural aqui do município de Piedade há mais de 10 anos está tudo documentado antes de vir para a sessão eu estava estudando e relembrando tudo que aconteceu tá desde 2012 mas o tema já era está documentado já era discutido em 2010 pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente o que que era a necessidade de preservação dos nossos corpos d'água que são fonte de abastecimento humano e são fonte de irrigação para a agricultura que também é o abastecimento humano aí na forma de alimentos então desde 2010 o Conselho Municipal do Meio Ambiente vem discutindo essa problemática e a partir de 2012 considerou-se a possibilidade de uma empresa se instalar aqui no município para explorar aquela área rochosa do bairro do Piraporinha certo e em 2012 o prefeito na época era o Jeremias ele não não conseguiu um mecanismo jurídico não conseguiu enviar para a Câmara algo que pudesse fazer essa proteção dos nossos mananciais tá mas a população se posicionou nós tivemos passeata nós tivemos abaixo assinado nós tivemos mobilização da associação de bairros lá do Piraporinha dos vereadores todo mundo se posicionou contra porque sabia dos impactos né em 2013 quando a prefeita Maria Vicentina assumiu ela estava com essa questão tá e foi enviado um projeto de lei para a Câmara os vereadores alguns que hoje estão aqui analisaram e viram que ele tinha alguns problemas nesse projeto de lei ele foi reenviado também quando tinha problemas foi então que a prefeita Maria Vicentina pediu para que eu na época assessor jurídico da prefeitura fizesse um projeto de lei que atendesse as normas constitucionais atendesse os princípios constitucionais de legalidade e pessoalidade para que a gente pudesse proteger a nossa nossa riqueza natural aqui de piedade bom como eu disse a gente vai discutir muito sobre isso ainda mas o que aconteceu foi que a época eu me cerquei de pessoas técnicas que trabalhavam na Secretaria de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente no setor de obras eu levantei estudos que foram feitos inclusive apresentados para o Alfeidro diversos estudos de microbacia que foram feitos ao longo dos anos eu peguei estudos da Sabesp dizendo que quando ela assumiu em piedade ela tinha uma captação a população era muito menor ela tinha uma captação muito menor no Rio Pirapora e na época em 2013 essa captação tinha aumentado e muito porque a população também tinha aumentado e muito isso só o que a Sabesp capta fora a agricultura que aumentou e muito da década de 70 até o ano de 2013 e muito mais agora então prova disso é que o Rio Pirapora estava se exaurindo o volume de água que era disponível para que os humanos usassem então na época acertadamente foi construído um projeto em que diversas pessoas participaram esse projeto veio para essa casa de leis foi aprovado mesmo que a empresa tenha enviado uma carta pedindo a não aprovação com alguns termos deixando os vereadores preocupados eu tive que vir conversar com os vereadores garantindo que não havia com que eles se preocupassem que eles tinham autonomia para votar e aprovar que não existia nada de legal naquela lei aquela lei foi aprovada para proteger os três rios que estão inclusive mencionados na nossa lei orgânica do município é obrigação do município de piedade proteger o rio Pirapora o rio Sarapuí e o rio do peixe isso está na nossa lei orgânica que é a nossa constituição municipal então essa lei foi claro por favor vereador muito própria sua colocação nós trabalhamos muito nesse projeto e a importância que eu quero destacar que foi um trabalho do grupo um diálogo estabelecido entre a gestão como um todo e a Câmara Municipal existisse diálogo vamos vamos explicar a Câmara entendeu e nós todos conseguimos aprovar esse esse projeto que foi a preservação exatamente dessas áreas não somente ali naquela região como também do rio Sarapuí que era outra fonte também de interesses e aí foi um trabalho muito bem feito com relação ao grupo que atuava na prefeitura na época perfeito obrigado Maria Vicentina o projeto foi tão pertinente em 2013 que nós vimos em 2020 foi necessário buscar água no rio Sarapuí para manter a captação o abastecimento humano aqui da zona urbana e de onde a Sabesp atende ou seja lá em 2013 já se aprovou uma lei para preservar os três rios incluindo o Sarapuí porque a gente já previa que ia acabar a água do Pirapora e que o Sarapuí também precisava ser preservado para utilizar para abastecimento humano meu tempo está acabando eu vou voltar nessa tribuna para falar mas eu fixo a minha posição desde sempre eu sou contra qualquer empreendimento que destrua o nosso meio ambiente e vou ser sempre contra e nós vamos lutar eu convoco a população de piedade para que lute com todas as forças para que isso não seja feito nas próximas vezes que eu subir na tribuna eu vou explicar todo o embrólio jurídico que nos trouxe até aqui nessas tentativas insanas de destruir o meio ambiente de piedade e nós não vamos permitir obrigado presidência que agradece próximo vereador inscrito é o vereador Alex senhor presidente novos vereadores vereadoras população presente funcionários dessa casa que nos acompanhe nas redes sociais minha boa noite a todos queria falar nessa noite sobre o transporte novamente sobre o transporte público tivemos aí uma semana que passou que muitas reclamações transportes lotados né além de não ter o transporte para transportar a população quando tem um transporte é pouco para a demanda e aí lota de pessoas nos ônibus arrecatando aí trazendo transtorno para a população então fica aqui meu protesto sobre o transporte público que continua defasado em nosso município queria aqui falar também sobre o transporte escolar semana passada teve um episódio aqui perto da escola Maria Paula onde um caminhão bateu em um ônibus escolar né os pais aí não sei se alguns vereadores recebeu pela rede social aí desesperado preocupado com isso e infelizmente eu já pedi já também não sei se alguns vereadores pediram aí solicitaram foi feito já uma solicitação para estar colocando uma placa ali na descida para que não possa passar caminhões né em horários de ônibus de escolar para que está protegendo nossas crianças isso não aconteceu espero que possa estar o pessoal que são responsáveis pela sinalização possa fazer isso pois já foi solicitado se precisar a gente solicita novamente mas já foi solicitado sobre isso a gente sempre aqui na câmara faz pedidos e faz indicações porque a população pede e nós vê a necessidade do munícipe e quando acontece isso a gente fica triste né graças a Deus não aconteceu nada com os alunos ali mas a gente fica triste porque a gente já antemão meu Deus do céu a gente já pediu para estar colocando uma placa ali prevendo que podia acontecer alguma coisa mas graças a Deus não aconteceu nada pode falar Alex eu passei nesse momento tinha acontecido isso lá com o caminhão né que pegou acho que na frente do ônibus lá e imediato tanto eu quanto a diretor da escola a Elaine a gente já falou com o Tarciso que se proíba ali a descida de caminhão principalmente no horário da entrada e saída dos alunos né e a pintura fazer a pintura nova de novo ali para acertar o estacionamento dos carros ali obrigado vereador então é um pedido que há muito tempo né a gente tem pedido para o setor de sinalização fazer isso e infelizmente não aconteceu esperamos que aconteça agora que vai trazer segurança para os pais para as crianças que estão naquele ambiente ali também pedir para o pessoal de sinalização aí que são responsáveis por isso aí pela pasta cumprir a lei foi provada pela sacasa da minha autoria uma lei para colocar praca de importunação em frente a igrejas escolas em frente a asilo em frente a a posta de saúde né para estar em frente a entidades colocando praca para que não possa passar essas motos aí fazendo barulho ou pessoa com carro de som alto tenha uma distância elevada para estar passando então que tenha o respeito com as escolas tenha o respeito com as igrejas né as igrejas também ela faz a sua parte com o som se o som estiver alto com certeza a polícia passa lá Zé Ness tá então a gente pede também que seja para os dois lados também que possa estar cumprindo a lei que é lei né nosso município que possa estar cumprindo a lei e possa trazer também segurança e respeito a nossa população que tanto merece sobre mim tem uma parte pode falar vereador é eu acho que a preocupação é grande com esses motoqueiros que estão estão fazendo essa essa escândalo na cidade né e ninguém toma providência por quê porque eu corri atrás disso aí tem uma lei que tem uma lei que é prorrogativa do prefeito é só ele mudar um mudar um uma um versículo lá nessa lei né que ele autoriza autoriza o a GM fazer as multas a GM não pode fazer essa multa por causa dessa 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 prorrogativa que está na lei então se o prefeito acertar essa lei essa lei é aí fica mais fácil do do GM fiscalizar porque por enquanto porque até então ele não pode fazer nada é só militar e eu acho que a GM está ali para também ver esse tipo de coisa porque eu o que você vê por aí é que a população não está aguentando mais esses motoqueiros com esses barulhos aí uma hora da manhã passa ali tem um motoqueiro ali que passa uma hora da manhã em frente da minha casa e que pelo amor de Deus acorda todo mundo ali sabendo que tem lá naquele prédio ali só pessoa idosa pessoa doente entendeu então eu acho que é só para concluir até o Wander falou com o prefeito falou com o prefeito ou o prefeito não vai fazer nada o prefeito não vai fazer nada eu acho que é obrigação do prefeito sim viu presidente é obrigação do prefeito eu acho que o senhor como presidente devia cobrar isso aí do prefeito para que ele pudesse fazer essa prorrogativa porque é só ele que tem esse direito peço o nobre vereador que conclua por favor então obrigado pelas palavras vereador infelizmente como não tem placa de sinalização não tem nem como cobrar se o senhor ali na sua casa ficou incomodado muito com essas motos imagina os nossos idosos da casa ali da entidade ali em cima São Vicente de Paula que a gente está descansando ali e passa pessoas com carro de som alto essas coisas assim então peço que aprendam se não tiver sinalização como que as pessoas vão saber que não pode passar com barulho primeiramente fazer a nossa parte sinalizar a cidade depois a gente cobrar e tomar providências quero aqui agradecer a Sabesp semana passada estive aqui nessa tribuna criticando o órgão Sabesp e hoje quero agradecer a Sabesp que atendido o pedido não meu mas os moradores da Vila Moraes onde foi tampado alguns buracos ali sabemos que tem ainda a rede fluviais que estão entupidas ainda ali mas é parte da prefeitura que também quero agradecer aqui ao Éder por ter atendido o pedido dos moradores da Vila Moraes e estão agradecendo nessa noite a cada um de vocês e também quero agradecer ao prefeito estivemos aqui falando sobre medicamentos falamos sobre médicos falta de médicos nosso município prefeito anunciou aí que está contratando médico e farmacêutico para estar colocando os postos de saúde e aí atender a população obrigado essa presidência que agradece o próximo vereador inscrito sou eu mas nós temos somente 30 segundos do tempo e vamos passar agora ao intervalo regimental peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental Adilson Castanho presente Alex Pinheiro da Silva presente Alexandre Pereira presente Caio César da Silva Martori presente Jefferson Donizete Cardoso presente Joacildo Xavier dos Santos presente José Nézio Xavier Lemos presente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presente Mauro Vieira Machado presente Nelson Prestes de Oliveira presente Nilza Maria dos Santos Godinho Valdinei Aparecido Mariano Franco presente Vande Augusto Rodrigues presente com todos os vereadores presente passamos a ordem do dia projeto de decreto legislativo projeto já foi lido consulta os nobres para se dispenso a leitura do mesmo sim sim uma vez aceito peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões comissão de justiça e redação projeto 7.866 2022 projeto de decreto legislativo número 6 2022 autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva PTB concede o título de cidadão pedadense ao senhor José Olímpio Silveira Moraes parecer após análise do projeto opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de decreto legislativo sala das comissões 19 de abril 2022 Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Amatore vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistência social turismo esporte parecer concede após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo é o parecer assinam Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Valdinei Aparecido Mariano Franco membro coloco em discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em votação do o 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 que é isso? O meu computador não está entrando aqui para fazer a votação. Nesse projeto eu também voto e o meu voto é sim. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 52 de 2021. Projeto já foi lido, consulta os nobres pares e se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.793, barra 2021, projeto lei número 52 de 2021, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a instituição do plano de regularização de obras, propriedade do município de piedade e da outras providências. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Assina a Sala das Comissões, 20 de 4 de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Assinam Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Nézio Xavier Lemos, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Inicialmente, quero aqui cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereadora Dilson Castanho, a mesa constituída, nobres pares, o público que nos assiste também pelas redes sociais, o meu cordial boa noite, aos membros aqui da Câmara Municipal, que estão nesta noite também nos auxiliando. Importante esse projeto para a Piedade. Foi um projeto que foi construído e que foi discutido. Ele até levou algum tempo para estarmos complementando, esperando também a Prefeitura Municipal fazer a consulta pública. Mas esse projeto, ele já vem sendo analisado já há mais de quatro anos. Foram ouvidos segmentos diversos, engenheiros, a própria, vamos dizer, os órgãos que cuidam também da regularização de obras, contabilidade. As pessoas que são, que têm muita prática de estar entrando com o processo. Isso daqui indica um avanço e uma grande contribuição para a arrecadação do nosso município. Isso tudo vem a trazer grande benefício e eu quero, sem citar nomes, agradecer as pessoas, todas as pessoas que colaboraram, principalmente a equipe técnica da Prefeitura, que eu sei que debruçou sobre isso e acabou culminando neste projeto e que vai trazer grandes divisas para o nosso município. Por isso, eu estou aqui para manifestar o meu voto de apoio e também solicitar aos colegas que também aprovem que nós estamos esperando por esse projeto há algum tempo. Obrigada, presidente. Era isso a minha palavra. Nossa presidência que agradece e o projeto continua em discussão. Peço dispensa das formalidades regimentais, já fiz uso da tribuna hoje e vou direto para comentar o projeto. Bom, esse projeto de lei, qual que é o objetivo dele? é regularizar as edificações, as construções que já existem no município e que estão em desacordo com a legislação municipal. Isso já foi feito, inclusive, na época da Prefeita Maria Vicentina. As administrações têm tentado regularizar os imóveis já há algum tempo. Por quê? Infelizmente, ao longo das décadas, vamos dizer assim, muito se foi edificado, ocupado e construído no município de Piedade, não só no município de Piedade, como no Brasil, mas falando da nossa realidade, em desacordo com as normas municipais. E isso sempre gerou muito transtorno para a administração pública e para a própria população. Então, esse projeto, sim, ele vai possibilitar que os imóveis sejam regularizados, que eles estejam de acordo com a legislação municipal, e isso vai possibilitar o aumento de arrecadação do município, porque hoje muitos imóveis, por não estarem regularizados, regularizados, a administração não pode cobrar deles os devidos tributos. Então, perde a administração em arrecadar, e quando a administração perde a arrecadação, o munícipe perde, porque não há possibilidade financeira de fazer mais investimentos, de atender as necessidades da população. Nesse sentido, o projeto é excelente. Só que, infelizmente, ele denota o quê? Uma cultura que nós temos de não observar as normas e regras. Então, edifica-se contra a legislação, sem comunicar à prefeitura. Então, nós todos temos que lutar sempre por esclarecer à população, que a população precisa, antes de adquirir uma propriedade nua, sem edificação, ela tem que consultar os órgãos, tem que consultar a prefeitura, tem que consultar o cartório de registro imobiliário, para saber se aquela área é legalizada. Nós sofremos muito com isso. E aí, o segundo passo, em sendo legalizada, ela tem que procurar a legislação municipal, através dos profissionais competentes, para poder dar entrada num processo de construção, para atender as normas, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Do município ficar anos sem arrecadar, de uma propriedade ficar anos irregular. E quando a gente fala em propriedade irregular, não é só que a propriedade em si, ela não atende a alguns parâmetros ali, a construção. Ela, muitas vezes, está em lugar que ela não poderia estar, prejudicando o meio ambiente, prejudicando, inclusive, as próprias pessoas que constroem, que estão sujeitas às intempéries, quando ocupa próximo de corpos d'água, enchente, enfim, uma série de problemas. Então, a legislação, esse projeto que a gente vai votar, é, sim, uma nova possibilidade da gente recuperar o que foi perdido lá atrás. Mas fica o meu apelo aqui também, para que a gente, para que a administração municipal seja muito firme na questão de fiscalização e na questão de esclarecer a população. A gente precisa mudar essa cultura de não cumprir as normas. A gente precisa que a população tenha ciência que ela precisa procurar as normas legais para poder adquirir terrenos e para poder edificar. Para que a gente não tenha toda essa problemática que o município enfrenta há décadas. Então, eu sou pela aprovação do projeto, mas eu também peço que a administração seja muito firme no sentido de educar a população e de fiscalizar, para que a gente não tenha tanto avanço desses problemas. A gente sabe das dificuldades, mas sabe também que sempre é possível fazer mais nesse sentido. Obrigado. Presidência, que agradece. O projeto continua em discussão. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, quem nos acompanha através das redes sociais, nossos colaboradores, a esposa do nosso querido vereador Ney, que está aí na plateia. Boa noite a todos. Primeiramente, quero dizer que sou favorável ao projeto de lei. Aliás, sou favorável a todo e qualquer projeto que venha organizar um município. O município organizado, ele sempre vai estar em primeiro lugar, esfera estadual, esfera federal. Nós só conseguimos projetos, ou o projeto anda mais rápido, se tivermos um município organizado. A destruição de um município são os loteamentos irregulares. Irregulares. Porque os que estão numa área regular, muitas das vezes, não recebem a melhoria por essas questões. e sempre digo, problema que existe, nós temos que correr atrás de solucionar. Mas impedir é a grande obrigação do município. Impedir essas pessoas que vêm para o nosso município, como já falei nessa tribuna, compra aí um alqueire de terra por 100 mil reais, faz um milhão de reais, bota o dinheiro no bolso e some. E larga lá o povo sem água, sem energia elétrica e com mais impedimentos. Porque hoje a prefeitura é obrigada a cumprir a lei. E a lei diz que não pode dotar de infraestrutura esses lugares. Então, quem fica no prejuízo? Primeiramente, quem compra. Por muitas das vezes, ele coloca lá tudo que ele tem para realizar um sonho. e esse sonho acaba se transformando no quê? Pesadelo. Porque ele não consegue regularizar a sua propriedade. Só para ilustrar, falei com o prefeito nesse sentido, existe uma maneira mais fácil e mais rápido de fiscalizar. Por quê? O nosso município, ele é imenso. A quantidade de profissionais e fiscais é bem pouco relacionado à expansão territorial do nosso município. Mas nós temos e precisamos achar o meio de fiscalizar os famosos contratos de gaveta. que é o maior problema que nós temos no nosso município. A compra no documento instrumento particular, contrato de gaveta, e isso está virando mania no município. Mas todo e qualquer contrato, na maioria das vezes, ele é reconhecido firma. Ele passa pelo cartório. Um funcionário da prefeitura dentro do cartório resolveria o problema. Toda a cópia viria para o setor de fiscalização. Porque lá consta quem vendeu. E consta quem comprou. E dá tempo na maioria das vezes de você esclarecer quem está sendo lesado. Essa é a verdade. esse projeto... Permite uma parte? Pois não. Só para contribuir, você tem razão. Infelizmente, a questão do reconhecimento de firma que nada mais é o quê? O cartório está testando que aquela assinatura que a pessoa coloca no papel é uma assinatura semelhante à que a pessoa registrou lá no cartório. Então, o vendedor ele engana o comprador dizendo que aquele reconhecimento daquela assinatura é uma validade do contrato. Sendo que o contrato não é analisado pelo cartório. O cartório simplesmente atesta que aquela assinatura que você pode colocar até no papel em branco é semelhante, não é nem idêntica, é semelhante à que está registrada lá no banco de dados do cartório. Então, é utilizado isso para enganar o comprador. Infelizmente. Então, isso tem que ser coibido. Obrigado. Eu que agradeço. É exatamente isso, eu falo também porque sou do ramo imobiliário, sou corretor de imóveis, trabalho na área de empreendimentos e a gente sofre. E o mais triste disso tudo, porque uma vez o município que tem essa prática, ele cria uma concorrência desleal. Ele cria uma concorrência desleal. Então, o verdadeiro empreendedor, as pessoas aptas ao ramo do empreendedorismo. Uma parte nobre. Uma parte nobre. Pois não. Mas em relação a botar um funcionário dentro de um cartório, aqui, as pessoas começaria a migrar para outras cidades, porque reconhecer firma, você reconhece em qualquer cidade do país. Sim. Mas eu tenho certeza que quem está comprando, a hora que for convidado para reconhecer firma em uma outra cidade, ele já vai pensar melhor. Pode ter certeza. opa, quem está vendendo para mim não quer reconhecer na própria cidade onde ele está vendendo o empreendimento, onde ele está vendendo o imóvel, tenha certeza que a pessoa vai pensar duas vezes. Estou falando por ser do ramo. Enfim, esse projeto de lei, ele dá a possibilidade das pessoas que estão na zona rural também ter o seu imóvel legalizado. E uma vez isso feito, incorpora-se é o patrimônio da pessoa. O que é mais importante nisso tudo? Adianta, nós vemos aí, é comum, zona rural, próximo da cidade, casas de padrões mais elevados do que até mesmo na área central, do que até mesmo no Guatambu, que é um bairro nobre, Nova Olinda, enfim, a gente vê. e lá ele edificou com o material de melhor qualidade, enfim, mas não tem nada que comprove aquilo, documentalmente falando. Ou seja, se amanhã ele precisar dar aquele imóvel como garantia, qualquer coisa, levantar um dinheiro, fazer qualquer coisa, não serve como garantia. E esse projeto de lei, ele vai amparar nesse sentido. E ao mesmo tempo, nós temos, o município tem que, a partir desse projeto de lei, exigir que as pessoas também façam, porque senão vai fazer um ou outro que tem uma outra visão, enfim, e muitos não vão fazer. Aí o projeto fica vago. Né? Esse projeto... Só uma... Pois não. Uma observação. Eu acredito que nem o senhor acabou de falar, que o senhor é do ramo de imobiliário. Eu acho que também a culpa no cartório é as imobiliárias de pegar e aceitar esse tipo de coisa. É porque eles que fazem os trâmites da negociação. Então, eu acho também que não é só o cartório que tem que ser fiscalizado. Também eu acho que também tem que ser fiscalizado o sistema imobiliário, porque eles vão... Eles também vendem esse tipo de coisa, que eu já tenho notado que vende. Não é verdade? Sim. Então, acho que... O senhor tem total razão. Só que já existe, por lei, por lei, o Cresce, ele é muito rígido nessa situação. O corretor de imóveis, que ele faz a aproximação do comprador e do vendedor, ele passa a ter responsabilidade sobre aquilo. Ou seja, ele responde junto com aquele documento. E eu digo para o senhor, na maioria das vezes, o senhor pode até observar, os anúncios não são corretores do município, não tem o número do Cresce em alguns anúncios. Existem, sim, pessoas de má fé, como existem em todos os ramos. Mas o corretor de imóvel, que ele trabalha certo, ele tem por obrigação de orientar o cliente. Eu estou no ramo há mais de 12 anos. Eu nunca vendi uma propriedade que não seja amparada por documentação, porque eu sei que eu vou responder junto. E o pior, está virando mania das possibilidades de regularização. Existe, sim, mas a gente sabe a dificuldade que é. No mandato de prefeito da nobre vereadora Maria Vicentina saiu alguns, no do Tadeu saiu alguns, agora tem uns em andamento, mas para o município regularizar já é difícil. Imagine profissional do ramo trabalhar com essa regularização. Muitos dão entrada, aí vem novamente, dão entrada, protocola na prefeitura, mostra lá, fala, está certo, mas daí, quando saem os comuniques, não cumprem nada dos comuniques, o que adianta? Não adiantou nada, é simplesmente um protocolo. Se você protocola, eu tenho intenção, vou lá, protocolo CETESB, Grapoab, qualquer órgão que seja, eu fiz o protocolo, mas se eu não cumpri as exigências, de nada adiantou. E isso também vem acontecendo no nosso município. E a gente sabe, às vezes, sai indicação, sai pedidos aqui para que seja atendido com água, com energia, muitas localidades do município, mas a gente tem que admitir que muitas delas não podem ser atendidas por essa questão da regularização fundiária. Esse projeto, ele pode se tornar ainda mais amplo, como eu estava falando, esse projeto, ele tem que entrar na cabeça das pessoas que, embora, vai gerar um gasto para ele nesse momento, mas ele vai ter certeza que aquele patrimônio é dele. Por quê? Por mais que ele seja dono da terra, se a construção não está lá regularizada, ela não consta como patrimônio. não consta. Enfim, hoje os dados são totalmente cruzados através da Receita Federal e vai chegar um momento, já chegou, na verdade, hoje no Imposto de Renda, se você for fazer o seu próprio Imposto de Renda, tem um link lá que você acessa, você não precisa nem colocar seu CPF, seu RG, seu endereço, Estado Civil, enfim, você clica lá e ele faz isso sozinho. você confere se tiver ok e dá um enter, você gasta três minutos para fazer o Imposto de Renda. Então, está se afunilando e todos vão precisar se organizar nesse sentido. E, como eu disse, sou favorável ao projeto de lei, espero que venha mais projetos nesse sentido e o município tem que investir em orientação. Tem as placas que dá para ser usado o verso da placa, orientar, antes de comprar uma propriedade em piedade, procura o cartório, procura a prefeitura, procura o setor de obras, procura o setor de fiscalização. Nós temos que fazer isso, porque a maioria das práticas de loteamento clandestino no nosso município não são desenvolvidas por pessoas daqui. Só para concluir, a maioria deles são pessoas... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Presidente, exercício, é o seguinte, no artigo 180 do regimento desta casa, fala que quando há discussões em projetos é de 15 minutos e não de 10, como foi do nobre vereador agora nesse momento. Só peço para se atentar nesse ponto. Sim, sim. Na verdade, acho que nós até conversamos sobre isso numa reunião, nobre vereador, em relação aos 15 minutos, mas eu respeito os 10, como todo mundo tem feito. E só para concluir, é um projeto muito bom. Quero também dizer às pessoas que nos acompanham e que nos cobraram muito sobre esse projeto. Esse esclarecimento precisa ser feito. Esse projeto está todo esse tempo na casa, não é por culpa das comissões, muito menos dos vereadores. É por exigências e obrigações que tiveram que ser cumpridas, que não foram feitas antes de vir o projeto para cá. Então, é o porquê que demorou esse tempo. Uma delas é a consulta pública que era de obrigação e só saiu agora. Uma vez que saiu, a casa fez o seu trabalho, que é apreciar o projeto e tenho certeza que em alguns minutos o projeto estará aprovado em primeira discussão. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Sr. Presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelo Facebook, população aqui presente também. Uma boa noite a todos. Bom, primeiramente, o que me traz aqui à tribuna é para esclarecer um pouco o que ficou aqui pelo vereador que me antecedeu, onde fala que é passível de regularização em zona rural. artigo 2º, parágrafo 1º. A propriedade se aplica aos imóveis localizados na macrozona urbana consolidada e poderá se estender à macrozona de proteção e recuperação de mananciais, quando a regularização for autorizada pelo órgão ambiental competente. Zonas de expansão urbana, expansão urbana, núcleos urbanos definidos por lei específica, loteamentos aprovados localizados na área útil, marginal e represa do Pararanga definidos pelo decreto municipal número 111 de 26 de dezembro de 1972 e imóveis de loteamento não regularizados, mas passíveis de regularização fundiária, mediante aprovação da comissão regularização fundiária. Então, ou seja, na verdade, somente nesses pontos e não mais abrangente em zona rural. se for zona rural, se for núcleos definidos por decreto para o prefeito, o que está constando aqui. Só por questão de esclarecimento. Permite uma parte, Nauberto? Eu agradeço muito e realmente é isso. É quando, na verdade, é zona urbana, mas com característica rural. Isso daí que eu deveria ter falado, porque nós temos aqui, citar como exemplo, o bairro do Jurupará. chegou zona urbana lá, mas tem no meio dele zona rural. Então, zona urbana com característica rural. Seria essa a minha colocação. Obrigado. Imagina. É núcleos, né? Núcleos espalhados por zona rural que tem aí. Mas são núcleos com decreto municipal dizendo que tem característica urbana. Somente nesses pontos. Também quero citar da importância desse projeto. Realmente, ele vai dar mais condições e mais segurança para aqueles que têm o seu imóvel e não está regularizado. Então, tem e não tem. Como foi falado, foi colocada a questão da assinatura por a semelhança e não o documento como um todo, mas somente constando que a assinatura é semelhante que está no banco de dados. Então, gostaria também de dizer da importância desse projeto e gostaria de dizer que eu sou favorável, sim. A gente tem que pensar dessa forma. Todo projeto que vem realmente para dar mais condições de regularização para o nosso município, a gente tem que aprovar. E quero dar os parabéns também para a administração e para todos que comporam para que esse projeto chegasse aqui hoje. Ele não chegou sozinho, idealizado por uma pessoa, mas sim por várias, por várias cabeças que pensaram e chegaram nesse ponto. Meus parabéns a todos e obrigado pela atenção. presidência que agradece e continuem em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. E aí não havendo mais projeto também aprovado por unanimidade em primeiro turno o projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação passamos ao projeto de lei número 61 projeto de lei e os pareceres das comissões já foram lidos consultos nobres para e se dispenso a leitura do mesmo sim uma vez aceito coloco em primeira discussão o projeto de lei senhor presidente quero pedir aqui a dispensa dos protocolos que eu já estive ocupando também essa tribuna eu quero fazer desse momento também uma justificativa da da minha posição diante desse projeto inicialmente a própria mensagem do nosso prefeito fala em em concessão onerosa e exatamente é isto essa é a questão que que me pega nesse projeto porque concessão onerosa é pagar para usufruir o bem é algo que que a pessoa que vai participar da licitação ainda que seja a maior oferta vai ter obrigações e também algumas vantagens econômicas nesse sentido eu eu não não concordo porque aquele ponto que está sendo proposto aqui o nosso edificação na praça coronel João Rosa é claro a forma em que ele se encontra hoje a guarita que era a antiga guarita da gêmea aquilo lá descaracterizou totalmente aquele marco porque para mim aquele lugar é um marco é um marco seja ele não tão vamos dizer de algum tempo atrás ele não tem tanto tempo eu não sei qual é a data da edificação daquele marco mas eu eu proponho a revitalização daquele espaço eu proponho a volta daquele espaço na forma em que ele foi construído porque aquele foi uma marca de um tempo em que ali se paravam os ônibus o transporte público eu que sempre residi naquela região vocês sabem que nós sabíamos até os horários e ali era era acompanhado depois passou para ser um local em que a população usufruía daquele espaço a concessão de uso né a concessão onerosa eu não concordo porque acaba trazendo mais um ponto para comércio ali e já já temos ali vários comerciantes a praça é muito bem servida do tipo de para atendimento a nossa população para oferecer os serviços agora se tivesse a finalidade exclusiva né para as entidades assistenciais as entidades que atendem assistência social saúde educação cultura se fosse um espaço exclusivo para as nossas associações ONGs ONGs instituições sem fins lucrativos para campanhas aí sim aquele ponto seria um objeto de grande destaque enfim o meu voto eu quero expor e justificar eu sou favorável sim a revitalização eu sou favorável a volta ao espaço original eu só não sou favorável a concessão onerosa e destaco eu confio na palavra do nosso prefeito ele colocou muito bem no ofício encaminhado hoje e lido aqui na câmara que não vai permitir que descaracterize aquele local uma vez revitalizado que descaracterize mas a nossa lei é clara que haverá uma uma licitação para o uso daquele espaço e eu confio confio na na proposta do nosso prefeito que foi oferecido aquele espaço para a casa do artesão até muito bem destacado aqui nessa tribuna já por outros vereadores inclusive o nosso vereador Adilson Castanho está sendo oferecido para a casa do artesão aprovo a casa do artesão pode ser qualquer outra instituição ou associação que venha utilizar aquele espaço eu eu só não concordo que fique ali a possibilidade ainda que seja a última possibilidade que o nosso prefeito está propondo que é a concessão onerosa ainda que seja a última mas está ali exposto na lei e eu trago aqui essa minha esse meu posicionamento sou favorável ao uso exclusivo sem sem a questão de pagar por aquele por aquele espaço certo e então eu digo que a minha o meu voto será não para essa concessão onerosa obrigada presidência agradece e continua em discussão peço dispensa das formalidades de antemão respeito muito a opinião da nobre vereadora Maria Vicentina mas a minha posição é sim para o projeto de lei aliás esse projeto já tinha que ter tramitado na casa há muitos anos porque faz muito tempo que aquele espaço não tem finalidade a não ser acumular lixo e deixar a praça feia que aqueles vidros espelhados que tem lá aquilo sim não tem nada a ver com a realidade aquilo é feio ultrapassou mandatos até mesmo da nobre vereadora que foi prefeita à época e ninguém teve atitude de pensar numa mudança daquele espaço também sou favorável que o município faça dos patrimônios dele arrecadação assim como está dentro do mercado municipal assim como nós temos inúmeros terrenos parados tem a lei do nobre vereador vande que é questão sabe do IPTU progressivo das queimadas que acontecem enfim nós temos inúmeros terrenos que foram comprados ou até mesmo que ficaram quando se desenvolve um empreendimento no município fica para uso do município e não tem finalidade não tem finalidade nenhuma ou seja o município não cuida ele não aluga ele não empresta para ninguém porque não pode enfim tem que mudar essa característica o que é patrimônio nós temos que valorizar eu pedi o levantamento de patrimônios do município no início desse mandato e a gente tem inúmeros lugares que hoje não servem mais para nada temos invasões temos as escolas que eram do município que descaracterizou completamente recentemente foi comprado o imóvel do laio da Mônica vai lá para ver vai lá para ver o investimento que foi feito de dinheiro público não deu finalidade está lá deteriorado e eu acho que tem até gente morando que eu passei lá esses dias queimaram quebraram roubaram e aí então por mais que seja patrimônio do município tudo tem que ter finalidade esse é meu ponto de vista seja ele com fins lucrativos ou que seja alguém que vai lá para zelar vou dar como exemplo clube literário se a câmara não fosse para o clube literário o que teria acontecido lá o que teria acontecido no clube literário muitos foram contra na época que investe dinheiro em propriedade particular e isso mas foi feito e está lá e está tendo finalidade o que não pode aqui no espaço da praça que é a matéria a discussão que não pode ficar do jeito que está tem uma foto que o prefeito divulgou que até ele subiu lá em cima da laje para desentupir para limpar porque estava cheio de sujeira e tudo mais tem sim que dar uma finalidade que vai regulamentar esse projeto de lei é o decreto é a forma da licitação tenho convicção reconhecer o perfil do prefeito como vereador que ele sempre defendeu a questão do patrimônio histórico do município sempre foi a bandeira dele e também tenho a certeza que ele não vai chegar ao ponto de criar uma concorrência com quem está ali na vizinhança só o que me falta é abrir uma licitação para concorrer com o bar para concorrer com floricultura para concorrer com o que está ali na praça é totalmente impopular caso isso fosse feito agora ter alguém ali ou que pague um aluguel ou que faça revitalização que traga aquilo para a realidade o que foi construído sempre conservando isso é muito importante isso tem que ter porque não pode nós passarmos quatro anos e aquilo não tem uma finalidade então eu acredito está aí embora não faça parte do projeto de lei mas ele fez questão de mandar porque o Caio nós tivemos uma conversa ontem a respeito disso eles documentaram explicando que não vai caracterizar aquilo agora eu não posso ser contra só porque é oneroso só porque vai ser aberta uma licitação só porque vai ser cobrado pode sim ser cobrado um aluguel que mantém essa característica e com esse dinheiro e com esse dinheiro conservar muito mais a nossa praça que também precisa que também precisa se passar lá agora está tudo apagado tem roubo dos fios tem infelizmente pessoal em situação de rua esses dias o comércio local uma pessoa do comércio local me ligou que não aguentava o cheiro de urina que estava a praça então nós temos inúmeros problemas tem o ponto de táxi que está ali do lado então temos inúmeras situações tem uma situação tem a ver com a praça e até nós conversamos que é a questão daquela araucária aquela araucária secou aquela araucária secou nós temos um problema é uma árvore linda faz parte da história da nossa cidade tudo aquilo temos que pensar naquilo também e é o que eu digo uma vez se tiver alguma arrecadação esse dinheiro pode servir para a própria manutenção da praça é isso que eu quero dizer confio acredito e caso isso não aconteça eu vou cobrar muito do prefeito vou cobrar muito dele ele vai sofrer porque eu vou cobrar nessa tribuna caso aquilo fique descaracterizado mas eu não acredito isso em momento nenhum ainda mais através de um documento pode ser que não agrada né algumas pessoas que tem prédio comercial de locação enfim porque pode sim trazer uma concorrência é uma concorrência mas é uma concorrência legal o município tem essa prerrogativa né e eu não sou a favor de nada de graça já falo já nós temos aqui o espaço que foi construído na Câmara e já já também vai ter que ter uma licitação porque ali tem o banheiro que vai quebrar que vai entupir que vai estragar e vai pagar com o quê tem que ter uma arrecadação daquele próprio espaço para dar manutenção e dar segurança àquilo e assim eu vejo também o prédio da praça e por isso eu sou favorável e peço apoio dos nobres pares respeitando o posicionamento da prefeita da ex-prefeita da vereadora Maria Vicentina respeito muito né sempre teve o meu respeito em todos os sentidos mas eu peço a todos os vereadores vamos votar favorável é necessário dar uma finalidade para aquilo porque de verdade eu não aguento passar naquele lugar e ver aquele espelho lá parece desculpa o termo parece dois horas de beronha porque você passa num prédio histórico com o vidro espelhado aí não dá aí de verdade aí aí não dá para acreditar mesma coisa fazer isso na cadeia velha né é isso muito obrigado projeto continua em discussão senhor presidente dispensas as as formalidades amigos vereadores bom eu só tenho de dizer uma coisa daquilo daquela não sei por que que o prefeito está tão preocupado com aquilo lá a besteira já foi feita agora que disse a prefeita então eu acho que não adianta mandar uma lei aqui para nós resolver uma coisa que que eu acho que não nem tem cabimento porque vocês devem lembrar bem eu não sei por que porque geral agora eles mexeram no no jardim público arrancaram árvore fizeram um monte para dar uma entrada num terreno particular aí você entendeu então eu não sei por que porque e não mandou projeto nenhum para a câmara a câmara tinha que autorizar também esse é o que foi feito ali na praça ali está na cara de todo mundo e ninguém falou nada queria que eu gritasse queria que eu gritasse mas já que veio esse projeto aí por que que não mandou um projeto lá para a câmara aprovar você entenderam nós vereadores aqui eu fiquei aqui eu fiquei de boca aberta vendo uma coisa acontecer na nossa frente fizeram uma entrada lá para uma pessoa particular nem sei quem é o terreno e não quer nem saber porque não vem não cabe a mim só sei que está errado errado e agora me manda um projeto bota lá agora vem descascar o abacaxi aqui só nós que tem que descascar o abacaxi por que não foi um decreto ele lá entendeu eu acho que nós precisamos ficar mais atentos eu sei lá se eu boto para o outro se eu boto para mim eu sei que lá nem não porque o pior já fizeram que é até desmanchado aqui lá e deixado a coisa natural do jeito que era porque lá é uma coisa que vem de ponto que me ficam eu lembro da sua foto do detalhe está lá uma coisa ridícula mesmo é uma coisa feima que existe o presidente mas agora vai fazer o que? vai dar um carro de tesão? vai dar um apoiar aqui vai pôr o que lá dentro? bom sei lá tem conversa só tudo isso é para você que nós temos que ficar mais atentos na coisa que está acontecendo nós não podemos acontecer lá embaixo ele manda o projeto para nós a hora que quer é a hora que ele tem entender obrigado presidente agradeço continue em discussão o projeto ele o projeto, ele é um pedido de autorização legislativa, para que o Executivo possa, falando uma linguagem popular, ou juridiquês, uma concessão onerosa, uma linguagem popular. A Secretaria quer alugar algo particular para que ele possa desenvolver uma atividade econômica que vai pagar um aluguel para o seu serviço, trocando em uso, é isso. Ele mandou uma autorização legislativa, nós recebemos, e conversamos muito sobre o projeto, por quê? Porque lá, de fato, é uma construção histórica, para a gente ver as fotos antigas, principalmente dos desfiles de 20 de maio, que ocorreram ali naquela região, e aquilo foi um ponto de ônibus, nas décadas passadas, aparecendo nas fotos históricas, os momentos históricos do município. Então, caracterizou-se como uma edificação histórica, embora tenha sido um ponto de ônibus. Infelizmente, há alguns anos, foi caracterizado, né? O ponto de ônibus deixou de ser um ponto de ônibus, colocou o número de uma cobertura que se fez, que deixou de ser um ponto de ônibus e passou a ter uma edificação fechada, base da guarda municipal. Já foi destracilizado como patrimônio histórico, tá? Mas, pelo menos, a conceitória de uma delícia foi destruída, tá? Há possibilidade de exploração, há possibilidade de exploração. Mas aí vem o conflito, né? O conflito foi levantado aqui. O município, eu também sou a favor de que o município consiga gerar receita e recurso próprio através da exploração comercial dos seus bens, tá? A maioria dos municípios brasileiros não consegue gerenciar todas as suas demandas sobem. Depende sempre de retorno do governo federal, do governo estadual e de muitos outros retornos. A maioria dos municípios do Brasil não é autossustentável, tá? Então, eu sou a favor de uma gestão autossustentável. Você crie mecanismos de ter uma arrecadação para devolver para a população os melhores serviços públicos, tá? Nesse sentido, você explorar os bens públicos dos particulares, conseguir ter um aluguel para você poder ter manutenção ou revistir em outros lugares, porque no caso, a manutenção já vai ser feita por aquele que loca, né? Você coloca as obrigações. Nesse sentido, a gente questionou o executivo, né? Até foi pedido o adiamento da votação pelo nobre do Andrade porque a gente tinha essa dúvida, né? Ele mandou simplesmente, ó, vou conceder a iniciativa privada mediante uma concorrência pública, tá? De oferta de quem pagar mais vai poder usar o espaço inicialmente por 12 meses e no máximo 60 meses, tá? Mas como vai ser essa destinação? Quais são as obrigações? O que vai ser feito? Vai poder descaracterizar ou não? Então, eu tinha essa dúvida. E conversando com o executivo, ele disse que não pretende descaracterizar mais do que já está descaracterizado e colocou isso no documento oficial, no ofício enviado a essa causa hoje. Então, qual que era a nossa preocupação? Ele já está descaracterizado, mas isso é reversível. Nossa preocupação é qual era? Derruba tudo. Utiliza o espaço para fazer uma nova edificação. Aí o patrimônio se perde de vez. A partir do momento que assumiu o compromisso de não derrubar. Então, eu entendo que há um compromisso aí do patrimônio ser preservado, tá? Não modificar as características, né? Ele já está modificado, mas pelo menos as características originais das colunas e da cobertura estão preservadas ainda, tá? Então, não descaracterizar isso. Poder reverter aquilo que foi falado aqui dos vidros, que é totalmente... Não combina... Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não entendo disso. Mas até um leigo consegue entender que aquilo não está conforme a arquitetura original. Foi feito ali uma adaptação que realmente não tem nada a ver com o original. Descaracterizou e tem um conflito ali de gerações, né? Então, a gente vê que aquilo... E não está servindo para nada, como foi colocado aqui. Então, eu sou favorável que dê uma destinação sem descaracterização, sem destruição, sem demolição daquele patrimônio, tá? Esse compromisso foi assumido. Então, o que cabe a nós agora? Eu sou favorável à aprovação do projeto mediante esse compromisso que foi assumido pelo Executivo, tá? Cabe a nós entendermos na prática como vai funcionar isso a partir de agora, fiscalizar o cumprimento dessa execução, cobrar para que o que foi assumido aqui seja cumprido. E se essa experiência não der certo, a gente vai dialogar novamente com o Executivo para futuramente ser... Permita uma parte, vereador? Claro, por favor. O senhor falou uma coisa aí de cobrar. O senhor precisa pôr na cabeça que depois de nós aprovarmos a lei aqui, aí não tem choro. Aí ele vai fazer o que ele quiser daquela ali. Daí não adianta você ir lá na porta da prefeitura e bater para falar com o prefeito, porque ele não adianta. A lei vai ser aprovada hoje aqui. Então, isso que eu estou falando. Tem que tomar... É bom pensar bem no que vai ser feito, porque depois de aprovar a lei... Obrigado. Obrigado pela sua contribuição, Nobre. A questão da autorização legislativa que ele está pedindo aqui é para conceder para a iniciativa privada mediante uma concorrência pública. Não é que a gente não tem... No sistema democrático, os poderes constituídos, nós temos a condição de fiscalizar. A população tem a condição de fiscalizar e cobrar. Se houver uma descaracterização, providências podem ser tomadas. Você entendeu? Então, eu entendo que a gente tem mecanismo. A gente está nessa discussão aqui, uma discussão pública, aqui nessa casa de leis que está sendo gravada e vai ficar disponível em ata, em áudio, em vídeo, para que futuramente, se houver um desvio de finalidade, a gente tomar as providências. Então, eu entendo que nesse momento o compromisso é público do prefeito com essa casa de leis e com a população, porque nós representamos a população. Permite uma parte? Claro, por favor. Já que nós estamos falando em discussão, existe uma frase, e que, na verdade, ela já vem desde lá da Antiga Grécia. a praça é do povo. Perfeito. A praça é do povo. Então, aquilo tem que ser revertido. Vai falar, prestação de serviço vai pagar, mas a utilização tem que ser voltada para a comunidade. É assim que eu penso. Perfeito. Eu concordo que a praça é do povo e a destinação tem que sempre atender o interesse público. É isso que a gente cobra do executivo. Qual finalidade, qual destinação vai atender o interesse público? Via de regra, não necessitaria de autorização legislativa para esse fim. Eu até questionei o executivo. Ele falou, eu quero que a Câmara participe dessa discussão. Então, eu vi com o respeito com o legislativo de que o legislativo, nós estamos discutindo aqui hoje, vários vereadores discutiram, tem posições divergentes. Eu acho que isso é fundamental para que a gente chegue numa conclusão que tenha a menor chance de errar. Ninguém está livre do erro. Mas, quanto mais a gente discute, quanto mais posições tem divergentes, mais a gente consegue explorar aspectos em que a gente não conseguiria se não houvesse discussão. Entendeu? Cada um apresenta a sua posição. Isso é muito bom. É perfeito. O que a gente está fazendo hoje aqui é o nosso papel de discutir e de cada um apresentar a sua versão para a população acompanhar. A população tem que acompanhar isso para que a gente tenha esse sistema da democracia, de freios e contrapesos. Ninguém pode fazer o que bem entende porque existem instituições que estão fiscalizando. Existe o legislativo, existe a população, existem os conselhos, existem mecanismos da gente cobrar e fiscalizar. Essa é a democracia. A gente precisa estar sempre discutindo e fiscalizando. É por isso que essa discussão é altamente proveitosa. Eu acho que a gente devia... Eu sempre defendi isso. que a gente discuta, esclareça para a população, ouça a população. Entendeu? Então, se ali na frente a gente vê que houve uma descaracterização, nós vamos cobrar sim com a força que nós temos como legislativo. Vamos cobrar. Está aqui gravado. Nós vamos cobrar. Como via de regra nem precisaria passar pelo legislativo, como são feitas as concessões de outros patrimônios que não passam por aqui, essa discussão coloca sim uma obrigação para o executivo de que ele tem que ouvir o legislativo e tem que ouvir a população para tomar qualquer decisão nesse sentido. Se tomar uma decisão desconforme com o que foi discutido aqui, com o que foi apresentado, com o que foi documentado, nós vamos cobrar. é isso, nobres. Obrigado. Presidência que agradece e continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, mesa constituída, público que nos acompanha. Eu subo nessa tribuna para tentar explicar o meu ponto de vista no qual eu concordo com a prefeita Maria Vicentina. Aquilo ali é um patrimônio histórico, só que hoje a gente não está escolhendo se vai ser readaptado e revitalizado aquele equipamento público ou se ele vai passar para uma concessão. O que a gente está decidindo aqui é se vai ser feita a concessão ou não. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que a gente votar não a esse projeto não vai fazer com que ele volte a ser o patrimônio histórico, o ponto de ônibus que ele era antigamente. Só vai fazer com que aquele ponto continue aquilo que o Tirso falou que é um espelhão gigante que parece um aquário sem uso. Então, como o nosso nobre presidente falou hoje, eu bato muito na questão do projeto de lei do IPTU progressivo. Eu acho injusto haver pessoas que não têm casa, pessoas que não têm uma moradia digna enquanto há terrenos privados parados. Pense se a gente falar de terrenos públicos. Aquilo ali é dinheiro do pagador de imposto. Eu sempre falo aqui a gente tem que respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do cara que paga imposto todo santo dia. Então, como é que a gente vai pegar um terreno, uma área, um imóvel, que é do poder público, que o poder público usou dinheiro de quem trabalhou para contribuir com impostos e vai deixar parado? Eu concordo com a prefeita. Eu concordo que aquilo ali tem um valor histórico para o município. Mas, como eu disse anteriormente, a gente não está discutindo se a gente vai fazer daquilo um patrimônio histórico de novo ou se a gente vai mandar ele para uma concessão ou emprestar para alguém, alugar. A gente não está decidindo isso. A gente está decidindo se faz alguma coisa ou se deixa parado. Está na Constituição. Todo imóvel, seja ele público ou privado, tem que cumprir a função social de imóvel. Não adianta nada a gente vir aqui e pregar regularização fundiária, pregar função social de imóvel particular. se a gente não prega a função social de imóvel público. Se a gente anui que a gente tem um imóvel público parado, e que eu vou dizer de novo, não é imóvel público. É um imóvel pago com o dinheiro do pagador de impostos. Então, eu concordo com o nosso sobre vereador Caio. A gente tem que fiscalizar porque o que foi nos passar é que não haverá uma descaracterização daquele imóvel. Caso haja, aí a gente tem que agir. A gente tem que usar o nosso poder fiscalizador. é a nossa função. Enquanto representante do povo, a gente tem que representar, legislar e fiscalizar. Hoje, estamos aqui legislando. E se amanhã não for cumprido o que foi nos prometido, o que nos foi passado, nós iremos fiscalizar. Então, nobres colegas, ressalto mais uma vez, entendo o valor histórico, o valor cultural que aquilo tem para o nosso município, mas peço voto favorável, tendo em vista que um voto contrário pode fazer com que aquele imóvel fique por mais alguns anos abandonado. Muito obrigado a todos. Presidência, que agradece. Continua em discussão o projeto. Vou pedir licença dos cumprimentos, presidente. Vou ao ponto. A respeito desse projeto, quero falar com você que está na sua casa, pequeno empreendedor. esse projeto vem ao seu encontro. É uma oportunidade para você estar tendo um local para você estar vendendo os seus produtos, estar ganhando a sua renda e ganhando também o mantimento para a sua casa. Esse projeto vai trazer emprego para as pessoas. Esse projeto vai trazer dignidade à nossa população. Dignidade daquelas pessoas que estão precisando de um emprego, de uma oportunidade. E somos nós que temos essa oportunidade. Como o nosso presidente falou, logo também vai ser aqui também licitado aqui no espaço da Câmara aqui e outros locais também que o prefeito está querendo fazer. Quero aqui ressaltar e dar os parabéns para o prefeito e é isso mesmo. Temos que pensar no pequeno empreendedor. Lugar parado é dinheiro perdido. E essas pessoas com certeza vão chegar ali e vão cuidar com carinho, com amor e vão trazer a oportunidade para as pessoas terem um mantimento na sua casa. É melhor nós abrir espaço para as pessoas trabalhar do que abrir espaço para doar, para entregar. Estamos abrindo espaço para as pessoas trabalhar. Então, essa é a minha colocação. Sou a favor ao projeto. Se caso não for feita licitação para isso, então que faça uma licitação para nossas entidades, que elas possam assumir esses pontos. Nossas entidades hoje estão passando dificuldade muito grande no nosso município por causa das rendas que está muito defasada. Vamos lá, entregamos para as entidades, ajudamos nossas entidades, geramos empregos, geramos oportunidade e ajudamos o nosso município. Obrigado. presidência, que agradece e continue discussão o projeto. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Obrigado. não está logando o meu computador. não estáежд Eu estou com dificuldade aqui com o meu computador, mas o meu voto é sim. Projeto aprovado pela maioria, 11 votos a 2. Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei nº 8. Projeto já foi lido, consulta os nobres, parece e dispensa a leitura do mesmo? Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, processo 7.861-2022, projeto lei nº 8-2022. Autoria Poder Executivo, acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal 4.613, de 18 de dezembro de 2019. Parecer. Após análise ao projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 27 de abril de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 27 de abril de 2022. Assino Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Nézio Xavier Lemos, vice-presidente. E Alexandre Pereira, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Peço dispensa das formalidades regimentais. Vou direto à discussão do projeto. Esse projeto de lei visa tornar extensível aos conselheiros tutelares os reajustes que foram dados aos servidores públicos municipais de piedade. Por que desse projeto de lei? Porque o conselho tutelar, ele foi criado por lei federal, mas ele nunca teve uma regulamentação específica pelo próprio governo federal. A gente acompanhou e eu acompanhei, trabalhando como assessor jurídico da prefeitura, o quanto essa lacuna da lei, essa omissão da lei, acabou por prejudicar. Os conselheiros tutelares, eles não faziam parte do quadro, como não fazem parte do quadro dos servidores públicos municipais, mas eles prestam serviço para a municipalidade. Então ficava ali uma questão mal resolvida. A lei federal foi modificada no sentido de melhorar o processo de eleição. Então, nesse sentido, houve um avanço, mas mesmo assim, deixou muito a cargo dos municípios a regulamentação necessária, inclusive da remuneração. Tanto que você vê em alguns municípios, os conselheiros tutelares têm uma remuneração ótima. Mas isso é fruto do que? Da omissão da lei federal em regulamentar todos os detalhes que são afeitos à questão do conselho tutelar. Então, os conselheiros tutelares ficavam muito tempo sem ter reajuste, porque isso ficava sempre na decisão do Poder Executivo. E não existia uma norma, como não existe, uma norma definitiva em que assegure uma segurança para os conselheiros tutelares. Temos aqui o novo vereador Ney, que foi conselheiro, sabe das dificuldades que enfrentaram ao longo dos anos. Então não tinha uma segurança de ter um reajuste daquela remuneração. Então o conselheiro era eleito e aí no ano seguinte a inflação já corroía o poder de ganho dele, da remuneração que ele tinha. Então assim, isso ao longo dos anos, entre outras coisas, afasta as pessoas do interesse de ocupar uma função extremamente importante. A função dos conselheiros tutelares é extremamente importante na defesa, na garantia da lei das crianças e dos adolescentes. Então esse projeto de lei, ele visa tornar obrigatório que quando tiver o reajuste, a revisão anual geral dos servidores públicos, que também seja feito na mesma porcentagem para os conselheiros tutelares. Isso vai garantir que anualmente os conselheiros também tenham, sempre que os servidores tiverem o reajuste, os conselheiros também tenham. Não vai diminuir a questão da remuneração por conta da inflação e tudo mais. Então é um projeto que visa melhorar ainda mais a questão do conselho tutelar. Muita coisa ainda precisa ser feita, mas ao longo dos últimos anos, muitos avanços e esse projeto é mais um deles. Então eu sou favorável e peço aí que os nobres também votem a favor. Obrigado. Presidência que agradece, o projeto continua em discussão. Boa noite, presidente, mesa, nobres vereadores. População que nos acompanha aqui presente, nas redes sociais, colaboradores da casa. Bom, então, na verdade, eu vou aqui só, praticamente, viu, vereador Caio? Reescreveu, refalar o que você disse aí. Parece que você foi conselheiro até. Eu tive a honra de ter sido conselheiro tutelar em duas ocasiões. Acho que a primeira em 2014. E agora, os últimos conselheiros que foram eleitos, eu fui um dos eleitos também. E tive a honra de ter sido presidente do conselho tutelar. Mas é exatamente o que o Caio falou. O conselho tutelar é um dos órgãos mais importantes aí na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O trabalho é dificílimo, dificílimo. Eu senti isso na pele e os conselheiros que estão lá estão sentindo ainda. Essa briga nossa vem de muito tempo. Tivemos diversas reuniões, encontros com a outra gestão. E o que faltou, na verdade, foi totalmente falta de vontade. Com todo o respeito a quem estava lá. Mas a gente teve reunião onde praticamente não teve respeito com os conselheiros tutelares. Inclusive, numa delas lá, a gente acabou até se exaltando um pouco. Pela falta de carinho. Eu já falei de respeito, mas talvez de carinho até pelo trabalho em relação às crianças e adolescentes. Aí eu penso, se está acontecendo agora, o conselho tutelar está com uma sede nova. Onde participamos da inauguração. Lá com condições para receber as crianças e seus pais. Inclusive, uma coisa simples, que é um fraudário ou algo assim. Parece meio bobo, mas é uma coisa simples. Que fazia muita falta lá, além da sala pedagógica. E os conselheiros tutelares já também receberam o retroativo de um aumento que era para ter acontecido já no ano de 2019 ou 2020, alguma coisa assim. Então, vários benefícios já foram feitos pelos conselheiros tutelares. Agora, há pouco tempo, a gente aprovou aqui o ticket da alimentação, que era uma briga também. E agora, para que se torne a lei, o aumento do salário, o ex-prefeito chegou a falar para nós uma vez que os conselheiros tutelares. Não tinham direito a 5% ou algo assim. Entendeu? Então, mais uma vez, eu falo da falta de respeito com algo tão importante. Se está acontecendo agora, e eu até dou os parabéns aqui para o prefeito Geraldinho, é porque então era possível. Se tudo isso está acontecendo agora, é porque tinha possibilidade de acontecer. Não é nada fora da lei. Eu lembro que uma vez eu perguntei para o ex-prefeito. Seguinte, prefeito, mas isso aqui, ele é fora da lei? Isso foi em relação ao ticket. Não é fora da lei. Tem possibilidade de acontecer. O que faltou foi falta de vontade. A gente tem que querer fazer aqui o trocadilho. Muita falta de vontade. Então, mais uma vez, parabenizo aí o prefeito Geraldinho e peço apoio de vocês em nome dos conselheiros tutelares. Obrigado. Essa presidência que agradece e continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Obrigado. Mais uma vez, eu confirmo meu voto pelo sim. Projeto também aprovado por unanimidade. Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, essa presidência agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão. Abertura Abertura Obrigado.